Todos vão ouvir o meu grito de amor Apestado em você, sei que vou continuar a buscar a nossa luz onde for Mesmo se eu cair, continua a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Os meus sonhos, sei que vou te encontrar O começo da história nós vamos escrever com nossas próprias mãos E o mundo vai mudar quando ouvir a gentileza que há na sua voz Com amor podemos ajudar, saiba que comigo sempre vai contar Um por um, nós vamos nos perder, mais unidos pra lutar, vamos vencer Todos vão ouvir o meu grito de amor Nesse tempo com você aprendi a aceitar sua luz guiando o meu caminho Não vou desistir, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Os meus sonhos, sei que vou te encontrar Eu começo a jornada, pois tenho medo de errar ou me ferir Observo atentamente o mundo e vejo o quanto ele já mudou Eu já vi até você mudar Assim como eu mudei o que eu sou e o peito começa a apertar A saudade está aqui e ninguém vê Eu posso sentir essa brisa me abraçar Feche os olhos outra vez, me entrego o calor que me faz seguir sem olhar pra trás Vem iluminar os meus passos pra seguir O desejo de aqui e que eu vou realizar Nos meus sonhos, sei que vou te encontrar Sem você eu nem sei mais pra onde vou Minha ira eu não levo aonde vou Não quero mais voar na fragilidade Eu quero é lutar Já é hora de você me ouvir falar Como amigo que jamais te abandonou Eu estarei aqui te protegendo Debaixo desse céu azul Todos vão ouvir o meu grito de amor Abraçado em você, sempre vou continuar A buscar a nossa luz, onde for mesmo Se eu cair, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Nos meus sonhos, sei que vou Te encontrar Te encontrar Te encontrar Chate satisfaz, abra o seu olhar A luz vai brilhar, nos limites que cruzar De nada vai agitar Lamentar o que perdeu A força dessa luta vem de dentro Bem distante, uma luz surge na escuridão Com ruivos de esperança no silêncio Ei, quero! Ei, quero! Ei, quero! Prepare o contra-ataque Ei, you are gonna beat somebody! Em direção ao céu Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah! Do início ao fim de Buda Quanto mais difícil, mais eu vejo Sempre com o coração aberto Apenas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos, vê Que tensão! Os desejos vão sumir Gançados ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, you! Derrubando barreiras que te perdem Hey, beat somebody! Essa voz que reclui em mim Eu sinto nostalgia Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah! Do início ao fim de Buda Quanto mais difícil, mais eu vejo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar Dessa escuridão A minha alma é corra Hey, 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 hey Já te satisfaz Abra o seu olhar A luz vai brilhar Nos rivetes que cruzar Jovem fora dos ressentimentos Eles não te levaram a nada Tente superar as suas fraquezas Pra que te render? Acredite no que começou Quanto mais difícil, mais um tempo Todo tempo abriu, eu enfrento Só isso que guardamos é de fortes Se vou desistir, não Em meu coração Há uma chama a queimar Em busca da vitória Vou me liberar Dessa escuridão A minha alma é boa